O Up mais da hora do rolê, a gente começa mais um vídeo top no canal. O Up com o Flutter, mano, amarelo, com os pneus em chiclete, tá maravilhoso. É isso aí, rapaziada, mais uma saída de eventos. A gente tá mais um dia gravando na chuva porque não tá dando, é muita chuva em todo o rolê. Então a única saída nossa é gravar na chuva mesmo. Então tem, obviamente, os carros que acabam escorregando no óleo, tem uns caras que dão borrachão sem querer porque tá molhado a pista. E é isso aí, deixa aquele likezinho. E ó, se você tem um Up, tem um Polo, tem um Golpe, tem uma BMW, tem um Jetta, tem qualquer carro que quer que ande mais, vai no grupo, loja Grupo CPS Auto, que é aqui na descrição. E lá você consegue fazer MAP, Big Back, Gas Pedal, pra economizar gasolina, por exemplo, a gasolina tá cara pra caramba. Você vai dar um belo gás no seu carro e gastando um pouco. E tem o cupom DUBBRASIL também de desconto, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Opa! Tchau, 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 tchau. Aí sim, ó, não pinte envelope, hein? Olha o jetão aí, ó, não foi embora. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O Pala escorregando no óleo Aqui foi maravilhoso É que sempre tem esse azar Pra gravar saída de eventos Depende do local Esse local a gente nunca gravou Então a gente pegou num ângulo Que não deu pra mostrar tanto Igual esse trecho aqui Que você tá vendo Do Razuki que escorregou no óleo Na Avenida Europa Quando você grava Muito reto com o carro Não dá pra ver o quanto ele saiu de lado Tem que ser mais de frente ou de trás E aqui realmente não tem essa opção Mas rapaziada Vendo pessoalmente foi lindo O Pala é o Pala né Mano barulho do CD caralho A Vem Tchau, tchau. Tchau. Tchau.